Olha o Braulio fazendo funil Se cair já era Oi Júnior A rua é qual? É a segunda né? É a Manaus lá Então é a segunda rua Falou seu Paulo, vai com Deus A segunda tem sempre a primeira pra lá É a primeira É a primeira? É a primeira Então, a minha filha